São quase cinco e meia da tarde. Um temporal atinge o bairro de Moema, zona sul de São Paulo. Essa rua já está tomada pela água. Um carro aparece e enfrenta o alagamento. A correnteza é tão forte que arrasta o veículo, que perde contato com o solo e é levado pela enchente. Ao bater em uma árvore, o carro fica coberto pela água. Da Tena, dentro do carro, havia uma idosa de 88 anos, que pensou que fosse possível enfrentar a água. Segundo os familiares, ela já tinha feito isso outras vezes, já que o bairro sofre com as enchentes há muito tempo. Só que ela não conseguiu descer do veículo, que foi arrastado, engolido pela água. E a dona Naide morreu afogada. Quem estava na rua acompanhou o drama da vítima. A rua alagou todinha. A água foi subindo e ela não conseguiu sair do carro. Aqui fica tudo alagado, parece uma piscina, um rio. Toda vez alaga. Enche aqui, dois, três metros. O apresentador José Luiz da Tena mostrou o caso ao vivo aqui no Brasil Urgente. Essa pessoa foi atingida aí pelos efeitos da chuva, ficou presa na enchente. Tudo indica, o carro encheu de água, ela entrou em parada cardiorrespiratória, chegou a ter socorrida. O corpo de bombeiros tentou reanimá-la, mas infelizmente ela veio a óbito. Dona Naide Pereira Capelano, de 88 anos, não teve forças para abrir as portas do carro e pedir ajuda. Quando os bombeiros chegaram, tentaram reanimar a senhora, mas já era tarde demais. Ela não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Um dos filhos da idosa chegou desesperado ao local. Precisou ser amparado assim que soube da notícia da morte da mãe. Os parentes foram chegando aos poucos, desolados. Netos e bisnetos da avó, que era a matriarca tão querida da família. O filho até atendeu a equipe de reportagem do Brasil Urgente, mas estava muito abalado para dar entrevista. Hoje morreu minha mãe, então eu não quero, deixa quieto, eu sei. O da Tena mostrou que tinha um carro sendo engolido em Moema. Segundo a família, Dona Naide tinha saído de casa para buscar remédios para uma sobrinha deficiente em um posto de saúde e foi surpreendida pela forte chuva. Ela morava a cinco quarteirões do local onde morreu. A idosa chegou a se abrigar em um posto de combustíveis durante o temporal, mas pensou que seria possível seguir pela rua. A polícia civil abriu inquérito para investigar o caso.